O Rio Grande do Sul deve colher a maior safra de inverno desde 2015, com uma produção total de 4,4 milhões de toneladas de grãos, sendo 3,4 milhões de toneladas de trigo, 819 mil toneladas de aveia branca, 128 mil toneladas de cevada e 53 mil toneladas de canola. A divulgação dos dados foi realizada no Escritório Central da EMATER, em Porto Alegre, em coletiva de imprensa virtual transmitida pelas redes sociais da instituição. De acordo com o levantamento feito pela Gerência de Planejamento da EMATER e apresentado pelo diretor técnico Alencar Rugeri, o trigo se destaca pelo aumento de 61% na produção, 23,45% na área total cultivada e de 30,72% na produtividade. No momento que nós vivemos um ano de 2021, apesar de toda a dificuldade da pandemia que nós tivemos, mas nós tivemos um resultado agrícola extremamente satisfatório, em termos de produção e preço. Nas duas principais culturas, a de inverno, o trigo e a de verão, a soja, nós tivemos então duas belas produções. Foram anos de celebrarmos, porque além da boa produção nós temos preço. Nós estamos falando do resultado desta safra. Claro que quando nós olharmos um cenário mais distante, nós temos um aumento dos custos de produção, isso nos preocupa, mas é aquilo que nós sempre colocamos, quer dizer, nós precisamos fazer gestão. Uma indústria, uma indústria a céu aberto, como é a agricultura, você precisa ter a gestão como uma segurança da atividade. Nós tivemos a oportunidade de ter o ingresso de recursos considerado nessas duas culturas. Tivemos na safra de verão uma dificuldade em milho e na de inverno nós foi uma safra para celebrarmos. Então, que os produtores tenham sucesso, é um ano que está terminando, a pandemia aliviando, nós estamos com uma dificuldade hídrica nesse momento, que nos preocupa, mas estamos agora falando da cultura da safra de inverno e do passado. Do presente nós estamos preocupados, solidários com os produtores, estamos tentando dar agilidade aos processos, para que tenhamos, então, o menor prejuízo possível. Desejamos a todos, então, que tenhamos um bom ano de 2022, que tenha o retorno das chuvas, para que nós possamos celebrar 2022 também como um ano de boas produções. Foi um resultado positivo e acredito que nós temos que, cada vez mais, como Secretaria da Agricultura, e Matera, através do seu trabalho, dos nossos colaboradores técnicos, na assistência técnica que dão ao nosso produtor, nós temos que comemorar, porque são culturas diferentes, são um produto que, depois de 10 anos, está aí essa comemoração, e também é renda, plantio de áreas maiores, produtividade, diversificação na propriedade. Então, vejo, muito positiva e nós, como agricultura, temos que comemorar junto com os nossos produtores.